Por favor, me ajudem! E aí, meu povo! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio AD. Acabou de acontecer, menino! Dia 15 de dezembro de 2023. Você que é novo, está chegando aqui pela primeira vez no canal do Tiago Sampaio AD, deixe o seu like aí no vídeo, o seu comentário e compartilhe nas suas redes sociais. Trazendo mais um vídeo hoje para vocês, tem vários vídeos compilados. Então assista o vídeo até o final e tem muita coisa boa para vocês. Não percamos a fé, meus amores, tá bom? Que Deus abençoe a cada um dos patrióticos do nosso querido Brasil. Deus assina o futuro, vai dar a sua fé. Eu nunca fui chamado de Lita. A primeira pessoa que ouviu ser chamada de mito foi o coronário. Mita, mito. Mita, mito, 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 mito. Mita, mito, 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 mito. Quando a imprensa fala, tem muito ministro, tem muito ministro, tem muito ministro, tem pouco ministro, porque ainda falta construir mais coisas. E a coisa mais barata do mundo é a gente ter ministros. E aí eu queria te perguntar sobre o aborto. Na Marie Claire, que é uma revista feminista, é uma pauta fundamental. E a gente sabe que a criminalização do aborto no Brasil acaba atingindo mais as pessoas mais pobres. Eu queria saber a sua opinião. Você é a favor da descriminalização e da legalização do aborto no Brasil? Maria, eu sou a favor da mulher ter escolha, sabe, do seu corpo, assim. Ela tem que poder decidir isso. Eu não tenho dúvida que sim. Porque a gente vê aí a quantidade de menina, né, que deixa de estudar, que não para de trabalhar. O quê? Não acredito. Por situações, inclusive, extremas também, de estupro. Então, acho que essa decisão é uma decisão cada vez mais que as mulheres têm que poder tomar. A gente fala disso hoje mais abertamente também. Então, isso também já é um ponto positivo para que elas possam tomar a decisão correta sobre o corpo delas. Então, sim, eu acho que é importante você... A gente não tem que misturar, sabe? Eu sei que é difícil, mas acho que a gente não tem que misturar a religião disso, aquilo. Oi, é sexta-feira? Bota pra adorão! Porque se for necessário, esse país fazer o endividamento. Para esse país crescer, qual é o problema? Oi, eita lula raibão, se desse mil reais um pacote desse aqui, eu ainda achava barato. Que era vinte e cinco, vinte e seis. Olha o quanto é agora, hein? Graças aos alunos isso aqui. Dizem que o povo ia comer picanha, daqui a dia não ia comer mais nem arroz, hein? Aqui no Téas Manhã não entra, não. Isso é a instrução de um profissional. Por que chamam o Lula de comunista? Essa é uma pergunta sensacional, porque você precisa de uma narrativa da extrema-direita para colocar medo nas pessoas, para que elas fiquem distantes daquilo que tem grande potencial de ser eleito. Então esse é o primeiro ponto. Ele nos acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. O mais curioso é porque quando você observa o modelo de gestão econômica do Lula, você percebe que ele foi para um espectro completamente oposto ao do comunismo, o Lula foi o presidente da república que mais favoreceu bancos e instituições financeiras na história do Brasil. Então se tem uma coisa que Lula não é, é comunista. Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista, mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende, isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos esse sacado. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fábio Dino. Sérgio Moro, além de traíro, é mentiroso. Até o Bolsonaro apareceu no nosso evento. Até o Bolsonaro apareceu. Fábio Dino! Fábio Dino! Ô, Nicolas, é o Bolsonaro, cara? Eu, pô. Será que dá chupinho? É chupinho. Atleta revelação feminina. Vem pra cá, maravilhosa. SRN! Boa noite. Parabéns. De novo. Agora eu estou mais de boa. Eu queria agradecer também todo mundo que me apoiou nesse meu caminho, que no caso é Minhas teammates, a Legacy. Literalmente, sem elas, eu não seria nada. Está muito para cima, mas tudo bem. É. Pessoal, gostaram do vídeo? Se gostou, deixe o like, o seu comentário e compartilhe. Quero aproveitar nesse vídeo aqui e agradecer a quem tem contribuído através do Pix, do meu canal, que tem me ajudado a manter as despesas e também quem tem ajudado na vaquinha para contribuir para fazer a cirurgia do meu joelho. O meu muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, Deus, Pátria, Família e Liberdade. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Até o próximo vídeo. Chama!